Fala minha gente, beleza pura? Esse é Workers and Resources, Soviet Republic, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura, eu queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos deixando dicas e ideias para a gente continuar a nossa evolução, não é isso? A situação aqui do petróleo está indo de vento em popa, está muito tranquilo, está show de bola, o trem está carregando, ok, está so nice, está suave, está de boas, os trenzinhos estão descendo, nós já construímos aqui atrás em Petrolina a nossa concessionária, a gente pode comprar alguns carros também, mas estamos com dinheiro, comprar alguns carrinhos para o nosso glorioso país, vermelho, 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 mais um carrinho vermelho, um laranjinha, gastando dinheiro, gastando dinheiro, né, distribuindo alguns automóveis, vocês podem ver que aqui já temos alguns, a gente precisava de mais estacionamentos por aqui, só temos um estacionamento aqui, de repente um aqui seria bem interessante, um estacionamento aqui, a gente vai jogando, vai vendo os problemas e vai tentando reparar, consertar aos pouquinhos, sem desespero, vamos ver se cabe aqui, se ele entra aqui, aqui tem uma saída de energia também, que seria bom a gente deixar ela bem ativa, aqui tem um estacionamento, não precisa colocar, aqui, aqui nós temos um também, mais um, do lado da atração, não ficaria mal não, não ficaria mal não, esse trechinho aqui a gente compra, e coloca o escritório de construction, na construção, eles já estão construindo, trabalha aqui também, ótimo, ótimo, por enquanto é isso, vamos ao nosso novo, é, vilarejo, que a gente tava preparando, no último episódio, né, nós já construímos algumas estruturas, as estruturas necessárias, já temos energia, já temos os materiais aqui, é claro que aí eu tô com, a gente tá comprando automaticamente, eles, né, por enquanto, por enquanto, e agora falta a gente começar a fazer as obras daqui, né, a estação já tá pronta, certo, vamos começar a planejar, vamos começar a planejar, é, aqui não pode ter auto-search, nada disso, isso é bem importante, pra que a gente tenha controle das obras que estão sendo feitas, curioso pra ver esses mods, de repente seria interessante, bom, é, pra começar, início de tudo, precisamos de comida, né, mas a gente vai, a gente vai colocar um pequeno shopping center, pequeno Shop Cents, Shop Cents, vou botar ele por aqui assim, Tanto faz, né, tanto faz, tanto faz, tanto fez, tanto faz, aqui, nice, tá quase, Shop Cents, no Shop Cents, a gente vai ter uma estação de carga, cadê ela? vamos procurar direitinho, o que a gente vai achar, não é nada do estoque, interessante, não, isso aqui é ônibus, trem, interessante, é, unidade de entrega, pra gente pegar os materiais aqui, né, porque senão vai ficar muita confusão, aqui nesse Shop Center, Shopping Center, ele vende muita coisa, ele vende roupa, ele vende eletrônico, ele vende comida, ele vende carne, então, é, a gente tem que ter, a gente tem que ter, unidade de entrega apropriada, pra ele, certo? bom, tá um pouquinho difícil de encontrar, educacional, não seria, comida, pode ser, não, óleo, também não, vamos ver aqui nas estradas, tô indo no lugar errado, é aqui, aqui a gente vai encontrar, aqui a gente vai encontrar, Road Cargo Station, essa é importante, essa é que é, a parada, a gente vai ter que construir uma Road Cargo Station, por aqui, Road, em, vai ser o lugar em que as mercadorias vão ser entregues, vamos ver se dá pra fazer por aqui assim, demorou, mas a gente achou, agora a gente faz a conexão, de mercadorias, seria por aqui, conexão longa, né, tudo bem, problema, não tem problema, ok, então o problema da comida já tá resolvido, comida, roupa, tudo isso, né, falta a, a cachaça, né, o álcool, a vodka, cacha, 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 cachaça, aqui, o pub na cachaça, pra tomar uma cachaça, pra ficar de boa, hum, será que a gente bota ele aqui, pub, ou aqui, tanto faz também, não tem muito, muita importância isso não, vou botar por aqui assim, o pubzinho, o pubzinho, o pubzinho, pronto, pronto, então, temos uma certa estrutura já, mais ou menos pronta, eles precisam também, de educação, jardim de infância, botar um jardim de infância, por aqui, bem central, sei lá, pode ser por aqui também, viu, pode ser por aqui também, a gente bota os prédios em volta aqui, vai ficar uma, uma área mais, né, bom, antes disso, fazer a rua aqui, isso aqui é mais importante, planejamento, urbano, tem que ser feito um certo planejamento, urbano, para a gente, ficar de boa, tem uma área bem boa, para a gente evoluir, uma área bem boa, tranks e tanais, vamos fazer, o jardim de infância, não sei o contrário, não é que, educacional, kindergarten, 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 a gente tem mais ou menos, uma estruturinha, mais ou menos, o que que está faltando aqui, imediatamente, eletricidade, vamos trazer, vamos trazer, vamos trazer, é, eletricidade, eu vou jogá-la aqui, vou fazer uma tentativa, vamos tentar, jogar ela no centro da cidade, vamos tentar, estamos fazendo, uma infraestrutura juntos, né, substation, isso aqui é importantíssimo, 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 agora a fiação, a gente vai ter que trazer daqui, obrigatoriamente, tá, curva, 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 e aqui segue a linha do trem, eu acho que ficou ideal, hein, não sei, vamos ver, é um teste, eu acho que ficou bem interessante, pronto, estou satisfeito com o nosso início, faltam uns prédios e tal, mas a gente vai colocar depois, aqui, vamos comprar algumas máquinas, certo, os, os parâmetros já estão decididos, onde eles vão pegar, é, as mercadorias, aqui, já fiz isso anteriormente, tá, então a gente vai agora, para algum, alguns, alguns veículos, num ônibus, eu não vou gastar muito, esse está ideal, carro coberto, eu quero um que corra, pelo menos, 87 km por hora, esse aqui está ideal também, tá, dumper, importante também, veículo importante aqui, tem que ser um que corra, tem que ser um que corra, e tem a capacidade, esse aqui está bem legal, é um dinheiro, viu, é um dinheiro, meus amigos, 90 km por hora, mas ele carrega 6, é, até que também está bom, esse aqui, até que também está bom, faz tempo, que a gente não compra veículos, né, 7,5, 6, 9, esse aqui é o melhor, né, o top de linha, vamos usar o top de linha, vamos usar o top de linha, senhoras e senhores, open room, uma hora a gente tem que começar a brincar também, né, se não, open room, olha esse aqui, tá interessante, vai ter 77, 88 km por hora, 9 toneladas, eu não tenho muito desse carro aqui não, comprar só para a gente, tem que ter as máquinas também, né, esse aqui vai até 1999, jet mixer, GE mixer, vai esse aqui mesmo, excavator, vamos botar um moderno, ficando pobre já, vamos descer um milhão já, ficando bem pobre, nada, a gente está bem, é, aqui a gente não vai fazer estrada, não sei, não sei, não sei, de repente a gente não sabe, não sei, né, vamos ver, vamos ver, isso aqui também é muito importante, aqui é o guindaste, para que a gente faça as obras, aqui eu queria ver com os bons, 80 km por hora, esse é muito barato, muito barato esse, Road Crane, Speed Level 25, 21, 92K, 132K, mas é muito barato, é muito barato, é muito barato, vou comprar logo dois, é muito barato, é um bulldozer, um barato, estamos bem, estamos bem, estamos bem, não tem espaço para um, um veículo, vamos botar uma obra nele, para começar a brincadeira, aqui, aqui, vamos começar a testar, os nossos, veículos, ótimo, coisa linda, adoro essa parte do jogo, é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores, para mim, uma das melhores, aqui, já está até construidinho, nice, isso aqui, que eu tenho medo, que aconteça, pronto, isso aqui, eu tenho medo, que aconteça, esse sinal aqui, deve estar atrapalhando muito, na verdade, porque o trem, fica todo, esticado aqui na pista, aí trava tudo, né, vamos tentar agora, agora os senhores, vão acompanhar um pouquinho, do drama, até agora, eu não cheguei, a uma conclusão, é, uma conclusão, aqui nessa área, o problema é complexo, aqui também, não vai poder passar, talvez, a gente não consiga, sair daqui, tá, se esse sinal, que abrir, já é uma boa, aqui, eu acho que, não tem solução, tem muita solução, abriu, uma ótima, esse aqui, tinha que abrir também, esse aqui, tinha que abrir também, infelizmente, ele não abriu, vamos tirar, o outro trem partiu, ótimo, cheio de material, para construção, esse aqui, está andando, ainda não cheguei, a uma conclusão, dos sinais aqui, isso é muito complicado, ó, vamos ver, se a pista, vai abrir, se esse sinal aqui, abrir também, já é bom, abriu, pronto, talvez eles andem, talvez, eu disse, aqui, ele vai chegar aqui, vai querer parar de novo, bom, esse aqui, vai ter que andar, então, não está, não está lisa, a situação aqui, ainda não, muito pelo contrário, longe disso, a situação está, é, relativamente complexa, aqui tinha que abrir, vai, o que eu estou fazendo aqui, é, é, pelar, né, manualmente, mas, isso aí, não tem, nenhum sentido, até agora, não consegui, não consegui, colocar, isso aqui, teria que abrir agora, tá, isso aqui, na minha cabeça, não entra, isso aqui, teria que abrir agora, por que que ele não abre, né, essas são as questões, por que que ele não abre, tudo aqui está aberto, ele tem caminho para ele ir, por que que ele não abre, é interessante, 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 então não vai acabar o sinal, agora talvez esse aqui abra, não sei, esse tenta bloqueado aqui, aparentemente por nada, não abriu, se passar aqui, vamos ver se ele vai abrir, abriu, tá, tudo bem, até agora tudo bem, legal, legal, foi, talvez fique assim, não sei, se os senhores tiverem uma solução melhor, por favor, deixe aí na seção de comentário, ó, isso aqui eu já não gostei, abriu aqui, tudo bem, deveria abrir aqui, né, deveria abrir aqui, então, o problema deve estar aqui, não é, não é, a gente retira, aqui que está a situação, o que que está o problema, mas tudo bem, tudo bem, vida que segue, a gente vai ter que ficar no manual ali por enquanto, se alguém, conseguir decifrar o mistério dessa, 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 dessa encruzilhada aqui, ó, aqui está funcionando normal, tudo bem, ele está fechado, deve ter alguém aqui, não, quer dizer, isso não é bom, né, não tem nenhum trem aqui, e ele está fechado, esse aqui também está fechado, então, tem problema sério aqui ainda, que a gente precisa resolver, não sei aonde, é, a gente vai colocar os sinais, mas, tudo bem, vamos ver nossa obra, como é que está, tudo bem não né, uma hora a gente acerta, ou então a gente destrói tudo ali, não sei, temos muitas obras para fazer aqui, eles foram buscar os materiais, mas, vamos colocar os outros escritórios, para, essa construção, para a construção daqui, né, isso que eu quis dizer, hum, faça este, por favor, depois a gente pode começar a planejar, a área de residências, mais, por enquanto, só colocamos os serviços, para os cidadãos, faço o jardim de infância, para cá, ok, vou ficar bastante movimentada, aqui, essa área, de construção, de, é, para obra né, então, tá aí minha gente, vou ficar por aqui então, nosso país está crescendo aos pouquinhos, devagarinho, o importante é que a gente está com dinheiro, fizemos várias compras nesse episódio, compramos carros, compramos mais, é, veículos, equipamos completamente, na verdade, esse nosso escritório de construção, né, na nossa nova área, vamos deixar o nome aqui, colocar o nome, se os senhores tiverem sugestões, Rovendima, Rovendima, não vai ser isso tá, se os senhores tiverem, sugestões para nome, deixem aí na seção de comentários, né, se, se for legal a gente coloca, valeu minha gente, um beijo, um abraço e até a próxima, fui!